Pra poder fazer, eu dro... Meu Deus! Eu dou donate, eu dou subscribe, quero dizer muito obrigado, cara, eu faço... Cara, eu faço qualquer coisa por você. Sério, pode pedir qualquer coisa, eu faço. Qualquer coisa... Deixa eu me preparar. E colocar uma calça. Quer dizer, não que eu esteja sem calça. Antes. Quando é que isso acaba, cara? A dança é só isso? Me diz que tá acabando, cara. Não tem graça. Johnny Baby acaba, por favor. Porque é chato! E o padrinho rebola... Ah, balança. Tô cansado, gente. Muito obrigado pelo sub. Posso tirar minhas calças de novo. E aí Tchau! Legenda por Sônia Ruberti